Pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece? Seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e claro, a todos vocês que estão conosco, perdão, no canal. Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas. Critique, elogie, compartilhe, deixe o seu joinha, se inscreva se ainda não tem inscrição e divulgue nosso canal, por favor, a todos os seus contatos, vai ser muito importante para a gente. Agradecendo mais uma vez a todos os novos inscritos e também aos comentários que a gente tem recebido, muito positivos, pedindo amizade, perguntando se a gente tem determinado vídeo completo que a gente já apresentou de quadro do programa Silvio Santos do domingo passado no SBT. Nosso muito obrigado! Muito bem, conversando, outra informação, conversando no particular pelo WhatsApp e com uma amiga na tarde desta segunda-feira, portanto, ontem, dia 8 de junho de 2020, a 1h58min na tarde adentro, segundo informações, em Santa Catarina e na cidade dela, por sinal, em Itajaí, os ônibus já estão rodando, só que os passageiros devem estar sentados e sem máscara não embarca. Aí eu deixo a famosa pergunta aqui, desculpe, qual é a sua opinião sobre o tema? Bem, no momento ainda de prevenção, por sinal, então, nada mais justo, eu creio. É isso, né? Tem que ir se cuidando, tem que ir caminhando, né? E não anotei, só que mais à noite, eu acho que por volta de umas 7h30 da noite ou 7h da noite de ontem adentro também, no particular no WhatsApp, essa mesma querida pessoa me falou que lá fecharam 30, em Itajaí, Santa Catarina, por sinal, fechou, no caso, 30% das empresas, acho que micro e pequenas empresas. A tendência agora para julho de 2020 é fechar mais 20%, totalizando 50%. Porém, com relação à contaminação, à pandemia, não estão tão preocupados, né? Lógico, com a prevenção, mantendo aí tudo, pelo visto, só que a preocupação maior no momento está sendo com relação a essas empresas que estão fechando. Então, realmente, tomara aí, como a gente falou no vídeo anterior, que esses projetos do governo federal visando melhorar a questão do trabalho, a nova CLT e tal, venha calhar bem e dê tudo certo, porque realmente, não ter trabalho, não ter dignidade, família, conta para pagar, como é que vai fazer, né? Bom, no próximo vídeo, vou falar sobre o camelô Silvio Santos. Fique na bota, até a próxima! Uou!